Olá pessoas youtubericas, eu sou o Eric Moretti, o Primo Day Stephanie, e estou aqui em Milano. Não sei se vocês sabem, mas um monte de youtubers e atores de novela, Hugo Gloss, Bruno Gagliasso, Giovanna, Nina Secrets, estão todo mundo, todos estão aqui em Milano para gravar a nova campanha para a C&A, em parceria com a Reply. Eu estou aqui pela Stephanie, que infelizmente não pode estar aqui comigo em Milano, então vou tentar gravar tudo que eu posso, ok? Se consigo achar eles e se consigo ver eles e gravar com eles alguma coisa, vou mandar tudo para a Stephanie para vocês assistirem. Estou muito contente porque o Brasil agora baixou aqui na Itália, em Milano. Então, estou muito contente! Vida louca, gente, eu vou fazer de tudo, então se prepara! Música Olá! Tchau! Bello, Erico! Obrigado! Gente! Adoramos te conhecer! Nossa, eu também gostei muito de vocês! Eu sou italiano-brasileiro! Estão gostando de Milano? Muito! Ontem que chegou? Ontem, ontem! Sim! Ontem, ontem! Sim! Minha nona é italiana! Milano! Sim! Veramente! Oh, que bello! Que bello! Beijos! 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 Stephanie! Oi! Estou aqui com seu primo maravilhoso! Obrigado! Já vou sair daqui do casamento italiano! Beijos, Stephanie! Faltou você aqui! Um oi pro Brasil! Olá! Oi, Brasil! Oi, Brasil! Encontrei... Janaína! Janaína! Ok! Então estamos aqui em Milano, atrás do Gloss! Yeah! Oi! Stephanie! Linda! Um beijo, Stephanie! Beijo, boneca! Stephanie! Olha com quem estou! Pessoas youtubericas! A gente se encontrou aqui em Milano! Olha! Reunindo! Maravilhosos! Ah! Que legal! Beijão! Beijo! Beijos! Beijo! O que aconteceu? Eles partaram! Ei! Tro一点! PIADAKO! Red BBD! Verdade! Tol nên! Angra! O que tem festa? Espera! on who moved? partnerships no ficou登場! Stephanie, um beijo pra você Stephanie Beijo grande pra você Beijo grande pra você Oi gente, um beijo pra Stephanie Stephanie, um beijo pra você E Patrícia também Outro beijo pra você Beijo Beijo pra Stephanie e Patrícia Patrícia, Carla, todos Tchau Emily Olá gente, então Como vocês podem ver, não tô mais Lá no centro de Milão com O povo do Brasil, infelizmente Acabou, terminou o nosso encontro Foi maravilhoso, como vocês viram Gostei muito de conhecer Todos, todos foram muito carinhosos Comigo, consegui gravar com Todos e tirar Fotos e tudo, então Realmente, são pessoas muito, muito Muito queridas, muito lindas Eles estavam trabalhando Ok, então eu não queria De algum jeito nenhum Atrapalhar o trabalho deles Então, sei lá Fiquei algumas horas lá Com eles e depois Olhando também, fazendo parte Um pouco da produção E assistindo um pouco As gravações Dessa nova campanha E tirei as fotos, gravei pra vocês E é isso Foi maravilhoso Levar um pouco da Itália De volta pro canal Da Stephanie Então, agradeço Todos que assistiram Esse vídeo Não se esqueçam de Compartilhar, se inscrever Curtir Até o próximo vídeo Com Stephanie Rocha Um beijo, gente E arrivederci Dessa vez da Itália